Tão lá fora, Vi? Tão lá fora? Tão lá fora. Tão lá fora. Que roi, pá. Tá frio. Tá frio. Eita coisa feia, essa coisa de neve. Essa tá de neva. Eu que sou da Vila Albertina. Tô acostumado. Tô acostumado. Aqui. Às vezes... Às vezes nunca se sabe... Saia não se sabe! Mas a mesma coisa! Porque a próxima снимou o filme! Ela está em pedaços... Ela está em pedaços... Ela está em pedaços... E os péssaros detectando que... Ela está em pedaços do nosso efeito... Não se chasse... Ela está em pedaçosutes... Obrigado.